Hey yo, Angolan City. Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolana Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras aqui na Rússia, Moscou. Bem, no vídeo de hoje vamos fazer um tour pelo ginásio da universidade. E olhem que eu estou a pensar também em fazer um tour pelos dormitórios, pelos departamentos de medicina, engenharia e ciências sociais. Bem, para não ser um vídeo tão longo, talvez eu vou fazer por etapas e vou estar aqui a postar no canal, tá? E então, tá fazendo frio hoje, me vesti, né? Vou mostrar para vocês como é que eu me vesti para ir à universidade, porque tenho aulas hoje. Então, saí das aulas, vou tentar fazer os vídeos para vocês. Acabei de sair agora de casa, então vou, nesse caso, para a universidade primeiro ter as aulas e depois vou fazer os vídeos, o tour pelo dormitório e o tour pelo ginásio. Acho que vou fazer o tour primeiro pelo ginásio, vai ser mais fácil assim, porque o ginásio fica mais perto da minha universidade. Então é isso aí, deixa eu primeiro mostrar para vocês como é que eu me vesti para ir à universidade. Let's go! Queria mostrar para vocês como é que eu me vesti hoje para ir à universidade. Não está a fazer muito frio, está apenas nove graus, não está a fazer muito frio, então me vesti de uma forma normal. Estou por dentro, né? Tem um par de escorno, normal, branco. Tenho essa camisa bem pesada, tecida bem pesada, da marca Team Gyms, vou deixar o link na descrição. Uma marca de roupa muito fixa aqui na Rússia, uma marca de roupa muito fixa, uma marca de roupa muito fixa aqui na Rússia, roupas bem pesadas, para frio mesmo, né? E tenho esse cascol, já tenho tirado assim, um cascol, como não está a fazer muito frio, pronto, não vou estar a me embrulhar tipo jiboia. E aí tenho a calça preta também da marca Team Gyms, vou deixar todos os links na descrição. Coloquei um colar térmico, nunca se sabe, eu vi o tempo, mas Rússia é um país, foi complicado, de repente pode fazer body free, então coloquei um colar térmico. E claro, né? Bershka. Bershka é a minha marca favorita de botas, botas da Bershka, são as únicas marcas de botas que eu uso, tanto eu quanto meu irmão Dominique. Acredito que nos vídeos passados vocês viram que o Dominique só fala de Oversize, então ele só usa botas da Bershka, então essa é a bota da Bershka, bem compridas, né? Então elas te protegem totalmente do frio e são bem distantes devido à sola, são bem distantes do chão, né? Normalmente tem 4 a 3 centímetros de distância do chão e facilita, cabra clava no neve, então facilita andar com elas e são bem confortáveis. Não tem que estar colocando atadores, é só colocar logo entrou, então minha marca favorita é a Bershka. E esse casaco simples, que na verdade eu trouxe de Angola, comprei no Kikolo. Comprei no Kikolo esse casaco há muito tempo em Angola e está aqui comigo até agora, já 5 anos na Úsia, né? Pois é, então é assim que me preparei para ir à universidade hoje. Minha pasta está aqui, claro, né? Aqui é minha pasta, onde tem nesse caso alguns materiais, o computador também. E vou assim para a universidade. Let's go! Olhem para isso. Aqui é a recepção em que os estudantes deixam os seus casacos e recebem na hora de sair da universidade. Todos os estudantes que estão aqui acabaram de sair das aulas, terminaram as aulas, já são 18 horas, então já não têm aulas. Estão todos a sair e param aqui, não é? Para, nesse caso, receberem os casacos porque não é permitido entrarem na sala de aula com os casacos ou cascóis. E como é hora de termino, praticamente está todo mundo a sair por essa razão, tem muita gente aqui, muitos estudantes a pegarem os seus casacos, a vestirem, a se prepararem para irem para casa ou para os seus afazeres. Então achei uma coisa interessante para mostrar para vocês como é que é. Como aqui neva sempre, faz frio, então todo mundo usa casacos e não é permitido entrar para as salas de aulas de casacos. E os casacos se deixam sempre aqui na recepção. E é isso, é isso. Eu estou aqui com o amigo Victor. Estou aqui com o amigo Victor. Victor, vamos! Privia! Ei, yo! Ei, yo! Angola, minha cidade! Esse é o Victor, esse é o Victor. Vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Olá, Angola, Angola. Naja. In Nigeria, também, né? Naja. Naja, Naja. Sim, é isso. Eu vou seguir você. Esse é o meu mano Victor, ele é da Nigéria. Um cara fixe. E então é isso aí pessoal, queria mostrar para vocês essa parte e vamos continuar o vídeo. Então é isso aí pessoal, acabei de sair agora da universidade, tive as aulas. Como podem ver, já escureceu, né? São já 18 horas e aqui começa a escurecer, começa a escurecer a partir das 15, 16 horas. Já fica escuro. Então são 18 horas agora, já está fazendo um pouquinho de frio, né? Vou até aqui fechar um pouquinho o casaco. E estou aqui na Universidade de Amizade dos Povos. Raciski Universiteti Gruz de Narodov, a Universidade de Amizade dos Povos. Então, o ginásio fica bem aqui e o departamento de medicina fica bem ali desse lado. Agora estou aqui na dúvida se vou no ginásio, se mostro o ginásio hoje, ou se mostro o departamento de medicina, ou se vou mostrar os dormitórios que estão lá atrás. Sabe em quem está gravado? É o mestre. Mestre, eu decidi, vou no ginásio, vou no dormitório. Vai no ginásio, mano. Não pensa muito. No ginásio, né mestre? Então vamos passar no ginásio. Pessoal, vamos no ginásio. O ginásio é aqui, mestre. Vamos passar no ginásio. Acabei agora de chegar no ginásio, estou na porta praticamente. E queria mostrar bem rapidinho o campo de futebol da Universidade, que gigante, enorme. Tem pessoas aqui a correrem agora, a fazer exercício apenas. Estão a correr aqui a girar o campo. Tem um campo lá atrás também de basquetebol. Já não sei se conseguem ver bem, mas o ginásio está bem aqui atrás. Essa é a porta de entrada do ginásio da Universidade. Aqui começou a ficar meio escuro, vou aproveitar entrar lá. Lá é bem claro e vão conseguir ver melhor. Mas esse é o campo da Universidade. Talvez outro dia eu mostre com mais clareza, assim, para ficar bem visível. Devido, como já está no ITC, já está escurecer e tudo mais. Então, não está bem visível. Mas vou entrar agora no ginásio. Esse ginásio aqui é onde os estudantes fazem os exercícios físicos. Porque também todos os estudantes, seja de licenciatura, ainda têm educação física. Acho que sou mestrado que não tem educação física como disciplina. Aqui dá para reprovar mesmo. Há estudantes que reprovaram porque não participaram nas educações físicas. Não vieram nas educações físicas. Então, reprovaram e tiveram que voltar para os seus países. Então, esse é o ginásio da Universidade em que os estudantes fazem os esportes físicos. Acho que já comentei que todo estudante aqui tem a possibilidade de escolher um desporto como atividade extracurricular que também dá pontos na Universidade. Tem judô, tem powerlift, tem futebol, tem basquetebol. Temos até uma equipa aqui de Angola, angolanos da comunidade de Angola que joga futebol e tem normalmente competições com outras equipes de outros países. Então, é basicamente isso. Vou entrar agora aqui no ginásio e vou mostrar como é que é a entrada porque tem um sistema de segurança que abre a porta e vou mostrar para vocês como é que é. Então, estou aqui, esta é a porta, vou abrir aqui a porta. Então, tem um sistema de segurança em que podemos entrar, talvez nesse caso, com um sistema de rosto em que colocamos aqui o nosso rosto. Como podem ver, acho que não está a funcionar, não sei o que aconteceu. Ah, funciona, passou como eu gosto. Como viram, consegui entrar simplesmente, simplesmente como eu gosto, né? Ou poderia simplesmente colocar o meu cartão de estudante e também conseguiria, nesse caso, ter acesso. Então, acabando de entrar no ginásio, nós temos aqui normalmente a recepção para pessoas, talvez visitantes que querem fazer perguntas ou ter algum tipo de informação. Temos aqui um local em que as pessoas podem comprar alguma coisa, né? Aqui, na verdade, estou com o CDS que vou comprar um bidão de água. É muito simples. Isso funciona muito simples. Lá tem os números, né? Basta escolher aqui o número, basta escolher aqui o número de acordo ao artigo que querem e depois pagar, automaticamente, tem que cair lá embaixo. Então, é basicamente isso. E temos logo aqui, nessa zona em que alguns estudantes vêm fazer exercícios, alguns, mesmo pela universidade, né? Tem normalmente um coach da universidade que lhes manda, nesse caso, fazerem um determinado exercício e disso ganham alguns pontos, não é? Então, é basicamente isso aí. Normalmente, as meninas mais é que ficam aí a correta, aí temos uma africana. E temos aí o meu mano. Hey, yo! Eu estou gravando o vídeo, mas eu não vou parar. Hey, yo! Tudo bem? Tudo bem? Diga oi para a câmera, mano. Tudo bem? Tudo bem? Eu estou fazendo tudo bem, mano. Eu vou falar sobre você. Você não está trabalhando hoje hoje? Não, não, não. Não, não. Na próxima semana. Na próxima semana? Você vai ficar hoje? Você vem hoje para fazer exercícios? Não, não, eu estou só gravando um vlog para o canal. Não, não. Eu estou aqui, ok. Então, diga oi para as pessoas. Talvez as pessoas do seu país. Ah, eu sei que você está com muitas músicas. Sim, 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 sim. Você tem uma garota para cada garota. Não, eu só tenho o desejo de aprender a língua. Eu vou te ajudar, mano. Ok. Obrigado, mano. Até mais. Até mais. Até mais. É isso aí. Esse é um amigo meu também aqui da universidade. Normalmente, treinávamos juntos. Então, ele está aqui. Então, pessoal, vou começar mostrando a parte de baixo. Tem aí a parte de judô, né? Que vocês já conhecem. No vídeo passado, onde o nosso mestre de judô tem treinado. Mas, eu vou tentar mostrar a partir deste lado. Vou começar mostrando deste lado. Aqui tem a zona, né? Onde as pessoas correm, giram o campo. Ah... Tem... Lá do outro lado, né? Aqui dentro, tem o... Tem o... O campo de tênis, né? As pessoas jogam lá tênis. Por essa razão, está se encerrada para as bolas não terem que sair do campo. E aqui é a zona que as pessoas participam de correr, né? Como veem, tem meninas a correr. E temos aqui esse ginásio, né? Temos aqui o ginásio. Pessoas treinando. Vou mostrar um pouquinho. Tem, conforme podem ver, tem body máquinas. Todas para os estudantes. Para os estudantes da universidade de amizade dos povos. Temos aí uma menina ganhando. Oh, meu Deus! Posso filmar? Onde você está aqui, rapaz? Onde você está aqui, rapaz? Onde você está aqui? Onde você está aqui? Você está aqui? Uma mulher, sim. Não é assim. É o fim de nascer, né? Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Já me pediram para tentar aqui agora com essa menina. É um esporte, né? Os russos gostam muito. Temos aqui os russos treinando. Já temos aqui os russos treinando. Não quero incomodar, né? Sabe? Apesar que eu posso chegar de boa. Eles são boas fichas. Vão recebendo aquele calor aí. De boa mesmo. Então, vou preparar aqui a câmera. Vou levantar a câmera e vou lá tentar com essa menina. Porque ela dá para ver que ela mesmo é forte. Ela tem muita garra. Dá para ver que ela é mesmo forte. Tem muita garra. Vou endireitar aqui a câmera. E vou, nesse caso, tentar com ela. Meu Deus, olhem para ela. Nota-se que ela tem muita garra. É muito triste isso. Dito que ela se posiciona... Meu Deus, olhem para isso. Olhem para isso. Olhem para isso. Ela tem muita garra. Uau, uau, uau. Então, vou preparar aqui a câmera. Vou organizar e eu vou tentar com ela. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que você quer. O que você quer? Por que eu sou o operador? Opa! Espera um pouco! Ok Não! O que? Você pode dizer go, para que eu entendi? Porque eu lembro que ela está na frente Ready, go! Ok, ok! Obrigado por falar em inglês! Eu não entendo o que você está me falando! Vamos! Eu deixei! Você pode começar a fazer assim, eu vou pular. Não, eu estou bem rápido! Quando o pular... É rápido que era? Sim! Você pode dizer, sim! Ready, go! Isso é facilmente! Muito facilmente! Muito facilmente! Muito facilmente! Muito facilmente! Muito facilmente! Ele é forte! Ele é forte! E o que tem seus empregos? Mas é queetty para o bazo? Ele fale em vez. Mas está em vez de Raf boundas! Tipo em vez de na frente! Vamos! Por que confortável? Você vai! Ele só quer que ele tenha gostado Ele só quer que ele tenha gostado Olha como você faz Como você faz Você está aqui Tudo Olha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu vou começar a pincar Eu vou pincar Eu não vou pincar Eu te mando para trabalhar Eu estou com certeza Eu estou com certeza Eu estou com certeza Eu estou com certeza Isso é o russu? Você sabe Ele está falando Eu não entendi Ele está forte Ele é forte Ele é forte Ele é forte Ele está feliz Eu estou com você Eu estou com certeza Vai ter que horas? Então é isso aí pessoal, eu estava aí a treinar um pouquinho a arm wrestling, fiquei bem cansado, a menina realmente é muito forte, mas ela tem uma competição em breve, então falaram para ela não pegar pesado comigo, então basicamente é isso, então aqui como podem ver estamos na área onde tem as máquinas de treino, tem o pessoal todo treinando, e ali a menina como podem ver a preparar, do jeito que ela está se posicionando, parece uma atleta daqui, normalmente os que praticam o powerlift se posicionam daquela maneira, e é isso, aqui normalmente é onde os rapazes ficam, porque está dividido em duas partes, vou agora para a área em que normalmente ficam as meninas, eu sei que tem que ter cuidado, porque aqui tem eles a correrem, não posso ficar na faixa vermelha, normalmente as meninas treinam lá em frente, como podem ver lá tem jogo de meninas, elas dividiram assim né, para não haver talvez complicações, não prestem muita atenção na minha voz, estou a esperar fundo, porque pronto, participei aí naquele, me convidaram aí para fazer aquela cena de arm wrestling, fiquei bem cansado, mas vamos continuar o vídeo, e aí então chegamos aqui na área feminina né, como podem ver também temos algumas máquinas, que as pessoas estão a treinar, e tem aí a área de judô né, tem uns rapazes aqui a treinarem também, como podem ver, vou mostrar aqui, vamos lá, vamos lá mano, você pode fazer isso, você pode fazer isso, vamos lá, tem aqui o pessoal a treinar, tem aí o pessoal de judô lá atrás, como podem ver, isso tudo faz parte do ginásio da universidade de amizade dos povos, vamos lá, vamos lá! Mano conseguiu quase, teve que subir tudo isso, e conseguiu, e tem meninas aqui a sair a correr né, como podem ver, eles vão girar, o ginásio todo né, e temos aí as meninas a fazer um pouquinho de agachamento, então aí nos agachamentos, o rapaz aqui a correr para subir também, e é basicamente isso né, podem ver, estão aí nos agachamentos, nos treinos, o pessoal aqui também, a tentar escalar essa montanha russa, que eles colocaram aqui, let's go! e aí vamos lá! e aí o que? e aí que tá aqui, tentando subir isso, vou gravar daqui, ok, vamos lá, vamos lá! ele vai tentar e aí? Pai! 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 Comprado! 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 Continua! Um pouco! Nós temos onde tem outras meninas. Tem as máquinas, normalmente, que tem usado só as meninas. As meninas é que usam. Não quer dizer que os rapazes não podem vir aqui treinar. Como podem ver, está aí os rapazes também treinarem. Podem todos utilizar. mas simplesmente fizeram essa separaçãozinha assim né, normalmente as meninas aí que treinam aqui para não haver muita aquelas confianças e para ver mais também, epa, responsabilidade, digamos assim. E tem isso aí, temos aqui as meninas fazendo agachamentos, e temos aqui o pessoal de judô, está aí o formador né, e o pessoal aqui, e temos aqui o pessoal do judô, que vocês já devem conhecer dos vídeos com o mestre, hoje o mestre não veio treinar, era suposto que o mestre também veio treinar judô hoje, mas ele não veio treinar porque tem prova amanhã, e ele tem que se preparar para a prova da universidade, e temos aqui o formador, boa, 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 boa. E temos aqui o formador né, já devem conhecer ele do vídeo passado, ele que é formador de judô aqui na universidade, de RUDN, boa, 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 pareceu o Shimata, não vi bem o que que era, mas pareceu o Shimata, mas como podem ver aqui tem o Sambo né, é onde as pessoas treinam o Sambo e também treinam o judô. E aí tem o Max, Max, temos aí o pessoal treinar né, já faz tempo que eu também não vejo um treinar devido às ocupações, mas como sabem estava em Angola né, então, boa Max, boa Max, esse é o Max, ele que era o capitão aqui antes né, antes da chegada do mestre Bela na gringa, o mestre Bela na gringa chegou e o Max perdeu nesse caso o título de capitão né, e foi passado para o mestre Bela na gringa, então é isso aí, vamos continuar o vídeo né, não podemos parar simplesmente aqui na área, na parte do judô né, então vamos continuar, aqui tem as meninas normalmente que correm, se preparam para correr nessa faixa vermelha, então já girei né, já girei, já mostrei para vocês essa parte toda né, já mostrei para vocês a parte toda, agora vou subir lá em cima, onde no primeiro andar tem outros campos de futebol e eu vou mostrar para vocês agora. Então, let's go! E aqui temos as taças que a Universidade ganhou né, Nesse caso, tipo algumas Olimpíadas que teve, campeonatos e a Universidade foi lá, participou né, com um grupo dos estudantes da Universidade e... Oh mestre! Oh mestre, oh mestre a fugir, oh mestre a passar! Oh mestre, velho mestre! Oh mestre, oh mestre, estás aqui? Oh mestre! Então, vimos aí o mestre, o mestre acabou de chegar, não sei se conseguiu estudar e achou um pouquinho de tempo e veio talvez para treinar. Então é isso aí, vamos entrar né, vamos entrar aqui, porque aqui também tem campo né, vamos entrar. Hey yo! Angolan City! Temos aqui, temos aqui Augusto Lanfletos da Universidade e de Inversões. Привет! Aqui temos um campo de basquetebol, sim deixa que eu mostro para vocês. Lá em baixo também, no subterrâneo, tem os quartos de banho, os lavatórios e aqui é o campo de basquetebol. Temos aqui estudantes que treinam basquetebol, temos um grupo aqui, temos um clube africano. Hey bro! What's up? Temos aí estudantes né, africanos, russos e muita gente de outros países e é basicamente isso. Aqui temos o campo de basquetebol, lá em cima no primeiro andar. Bem, acho que já estamos no primeiro andar, então deixa eu sair daqui devido ao barulho das bolas né. Vamos subir lá em cima agora. Tem um quarto de banho aí, lá em baixo tem os lavatórios, vamos subir aqui em cima para ver o que temos lá em cima também. Então subimos aqui em cima, temos aqui, vamos lá ver, como podem ver daqui dá para ver, ter uma visão diferente né, do campo de basquetebol, em que os jogadores, os estudantes estão aí treinando. Olha lá, a menina vai tirar a bola, vamos lá ver como é que vai ser, necessitou, quase, 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 ela ficou triste, ela ficou triste. Ela ficou triste. Então daqui temos uma visão mais ampla do... O cara lhe alegrou lá. O jovenho alegrou ela um pouquinho, chamou, levantou a autoestima dela porque ela falhou e vai continuar aí treinando. Então aqui na parte de cima, temos aqui, vamos lá ver, acho que é para jogar essas cenas aqui, nem sei qual é o nome. Mas acho que aqui está ocupado, aqui tem, ah, não sei que jogo. Não sei o nome desses jogos, esqueci, lá em frente, que estão a jogar lá em frente. Deixa eu ver lá. Tá, pra ficar aqui. Juntos. Ah, posso escutar, por favor, como é o nome? Badminton. Badminton. Eu vou pegar essa loja. What the fuck? Vamos lá? Wow! Croteca. Então tem um jogo aqui, eles chamaram badminton, uma coisa, um nome assim. Acho que a bola é essa que tá aí. Privet, Privet, dá vai, Silvio, dá vai. Então vou gravar aqui um pouquinho. Tive que saudar antes de começar a gravar, né? Não sei que jogo é esse, mas é outro campo. Oi, uau, 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 interessante. Uau. Uau, parece, parece, xei. A bola, isso não é uma bola, é um mambo com fio ou alguma coisa assim. E é tudo bem rápido, meu. É tudo bem rápido. Vê lá, vê lá como é que ele joga. Vê lá isso. Vê lá isso. Xei, ei. Tanto que a bola vai chegar até mim, macho. Uau, interessante, interessante. Vê lá que jogo é badminton, conforme eles falaram, né? É um jogo meio que interessante. Muito interessante. Uau, muito top, muito top. Então é isso aí. Tem mais outra área aqui, né? Também acho que deve ser do mesmo jogo. Não, mas não é. É outro. Esqueci o nome desse jogo, esqueci o nome. Mas também tem campeonatos aqui da universidade desse jogo, né? Os estudantes estão aí. São todos estudantes, ok? São todos, todos eles são estudantes. Estão aqui a treinar. São todos estudantes. E é isso. Eles ficam aqui, né? A treinar. Alguns não têm aulas. Ou estão se preparando para uma competição em breve da universidade. Eles ficam aqui, nesse caso, a treinar. Então é isso aqui. Aqui estamos no primeiro andar. Vamos descer. Agora vou mostrar os lavatórios, né? Daqui dos estudantes. Para aqueles que vêm aqui, eles podem vir treinar. E depois podem ir nos lavatórios, tomar um banho à vontade. Tem água. Tem tudo bem organizado. Tem cacifos, onde dá para guardar as roupas e tudo mais. Então, eu acredito que está lá no subterrâneo. Acabei de descer agora no primeiro andar. E vou descer agora no subterrâneo. Onde tem, nesse caso, os lavatórios. Você tem que ter cuidado para não entrar no quarto de banho das meninas. Tem que ler. Então, aqui são os lavatórios. Tem algumas portas que estão fechadas. Mas eu como já conheço, porque também treino aqui judô. Sei que, nesse caso, aqui é um quarto de banho, né? Aqui é um quarto de banho. Onde as pessoas podem se trocar. E sei também, se eu lavaram, onde é. Ah, estou perdido. Ah, aqui. Sim. Aqui os estudantes podem vir, né? Deixar alguns cacifos, né? Deixar algumas coisas, seus pertences e tudo mais. Sem problema algum. Podem levar as chaves. Como podem ver, alguns estão fechados. Tudo para os estudantes, né? Então, é isso. Agora, vou até o lavatório. Onde os estudantes, depois de treinarem, ter um treino árduo, Podem, nesse caso, vir se trocar à vontade. Eu posso entrar por aqui. Depois do lavatório. Está no subterrâneo, né? Aqui os estudantes podem vir trocar à vontade. Tomar um banho, um tenhado, assim, tudo bem organizado. Aqui está no subterrâneo. Aqui tem um quarto de banho. Aqui é para os rapazes. Aqui, como podem ver. Dá para deixar as coisas aqui. Ninguém mexe. Deixaram todas essas coisas. Casados, pertences, pastas. E ao sair, temos também, vamos lá ver. Aqui em frente tem uma sala. Onde dá para deixar os pertences. Que é essa aqui. Locker room. Está aberta, deixa eu ver. Está aberta. Está aberta. Estamos aqui. Aqui tem, nesse caso, a locker room, como se diz em inglês, onde os estudantes deixam, os seus pertences, casacos. E também os estudantes falaram, deixa eu vestir primeiro. pois alguns estão, nesse caso, a se trocar e tudo mais. Ah, você já tem vídeo nada? Não, não é muito. Ah, vim, você tá com isso só, que brilhante. Você vai ficar com o bolo, né, graças? Sim. Ah, vou, vai, não sei o que eu vou dar. Obrigado, brato. Então, é isso aí. Eles estavam a se trocar. Eu estava a falar com eles, não se preocupe que eu não vou gravar, porque eu não quero que o teu pau fique visível nas câmeras. Eles acharam isso muito engraçado. Então, é isso aí. Ah, acabei de mostrar agora o... 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 Como é que dizem, na parte de banho, né? O lavatório e tudo mais, cacifos. E vamos subir novamente e voltamos a estaca onde começamos, né? Que é aqui o... O campo principal de tênis, né? Ah, e é isso. Para procurar do mestre. Não sei se o mestre está onde, mas ele vê se estava aqui. E pronto. Ah, então é isso aí, pessoal. Ah, foi mais um tour aqui, né? Pelo ginásio da Universidade de Amizade dos Povos, UDN. Ah, terminamos aqui a Goro Tour. Mostrei para vocês. Espero ter mostrado tudo. Ah, não sei se esqueci alguma coisa. Esqueci de mostrar o quadro de honras lá em cima. Lá tem muitas fotos de pessoas que ganharam competições. Pelas dos feitos que fizeram aqui na Rússia ou pela Universidade de Amizade dos Povos. Opa! Che, se o Itá correr, tipo mesmo, vão lhe dar boas de dinheiro. E aí, então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Meu nome é David Pontes PJ, angolano na Gringa. Venha você também ser um angolano aqui na Gringa, na Rússia. Temos o nosso plano, o nosso programa agora de estudo para aqueles estudantes que querem vir estudar aqui na Rússia por contrato, pagando os seus próprios estudos, então sejam bem-vindos. Nas descrições temos informações, números de telefone, podem sempre deixar uma mensagem no WhatsApp que nós vamos passar todas as informações de como chegar até aqui na Rússia por contrato, pagando os seus próprios estudos. E é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, participar, partilhar o vídeo. Estava aqui a Miri numa treinadora, ela falava lá, 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 tipo, ela não está a entender nada. E aí, então, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar. Quem quiser vir à Rússia estudar, por contrato, nada de bolsa de estudo, não tratamos de bolsa de estudo, por contrato, né, pagando os seus estudos, são apenas 3 milhões e 200 mil com asas, um ano letivo de língua russa, inclui muita coisa, ok, inclui muita coisa, vamos pagar já, já está incluído um ano do dormitório em que vais viver, um ano de seguro de saúde, um ano de visto de estudante numa das melhores universidades daqui da Rússia. E é isso aí, pessoal, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem nesse vídeo, partilhem e valeu, tamo juntos, até a próxima! Luta do mestre Ebo, continuando o vídeo, né, eu queria terminar já o vídeo, mas eu vi que o mestre veio aqui, praticamente, simplesmente para ter uma luta rápida, ou um treino rápido e o mestre está aí, né, está aí, ele está a pegar pesado, hoje não está para brincadeira, não está para brincadeira. Ah, quase, foi por pouco. Ah, quase, foi por pouco. Ei, tá bom muito e bom que tá...